E aí galerinha, beleza? Vou mostrar pra vocês hoje aí como fazer porta-copos. Isso aqui era uma tábua de carne. Fiz ela, mas achei meio fino, acabei quebrando ela e vamos fazer o suporte. Vamos fazer primeiro o desbaste, um rebaixo aqui de mais ou menos um centímetro, um pouco menos. Daí eu ajeito os cantos, quero mais um pouquinho, trabalho, dou uma lixada e finalizo a peça, beleza? Vamos lá. Já preparei toda a base aqui, o suporte, coloquei afastado os grampos pra não atrapalhar aqui, trabalhar com a atopia. Então vamos lá, vou usar um copinho aqui de referência, tamanho. Tá pronto, vou tirar o cantinho aqui um pouco, quebrar um pouco mais os cantos pra não ficar tão grande. Deixa eu ver se ficou bom no copo. Aí é o que precisa, um martinho de cerveja vai ficar com uma folga boa aqui. Deixa eu até aumentar um pouquinho só. É importante quando for fazer esse tipo de desbaste com a atopia, se for sem guia, se for uma superfície irregular, sempre puxando ela. Se você usar o guia, uma atopia, alguma tábua reta, alguma coisa, você vai trabalhar com o guia forçando aqui. Daí você trabalha empurrando. Perfeito? Vamos lá, vamos finalizar esse tipo e prosseguir pras próximas. Então agora a gente vai fazer a limpeza das laterais, tirar essas perpas. Como é uma lateral toda irregular, que deixa bonita a peça também, né, a gente vai conseguir lixar todos os cantinhos. Então eu vou fazer um acabamento escovado, uma escova de aço, passar uma lixa por cima, assim, manem mal depois, só pra tirar alguma coisinha que ficou. E vai ficar bem bacana. Agora vamos quebrar esse canto vivo aqui, usar a lixadeira depois. Gravação feita. Então agora vou entrar com uma lixa em cima aqui, pra tirar alguma irregularidade, alguma coisa, ela já tá lixada. Como eu disse no começo, era pra ser uma tábua de cortar carro. E daí eu vou entrar com uma resina. Essa tábua aqui, que assim que eu resinar, eu quero levar pra uma área bem limpa. Não pode ficar pegando pó, senão a resina fica, fica fosca, fica, não fica boa. Eu já tive que refazer algumas resinas, por causa dela ficar pegando a poda, né, do trabalho. Então eu levo com o quarto fechado, fecha bem e deixa secar lá com calma. Vou pegar esse paninho aqui, tirar bem o pó. Pronto, resina secou, todas elas. Agora a gente vai passar óleo mineral e dar um polimento aqui pra finalizar a peça. Então tá aí galera, finalizado. Vou dar uma secada boa aqui. A hora que secar bem o óleo não fica mais pegajoso assim. Vai sumir por completamente. Muito obrigado, até o próximo.